Música 58 é o Ló, fazer o que né? Nissan from Dia, né? Sacanagem XZ 2009 e 2010 Empregão Tá na passarela 51 mil reais Eu tenho de oferta por enquanto 51 mil 51 mil reais é de Pirassununga 51 mil reais é oferta por enquanto na Frontier 52 agora do Fábio 52 é de Boituva 52 mil reais eu tenho por enquanto E quem dá mais? É o lote número 58 Empregão Nissan Frontier XZ 2009 e 2010 53 eu tenho E 4 e 5 agora 55 mil reais de Bom Jesus dos Perdões 55 mil reais Eu tenho por enquanto 55 E quem dá mais? 55 mil reais eu tenho É o lote número 58 Frontier 2009 e 2010 56 eu tenho 56 mil reais é oferta por enquanto Tem manual também? Vem com manual 56 mil reais eu tenho por enquanto 56 é oferta 56 mil reais eu tenho Do Xande de Santo André 56 eu tenho E tô pegando o lance Condicional com o manual Do Luma 56 mil reais é oferta por enquanto na Frontier E 7 57 mil reais condicional Do Luma 57 mil reais eu tenho por enquanto 57 e 8 59 59 mil reais condicional Do Luma 59 mil reais eu tenho por enquanto 59 59 mil reais é condicional 60 mil 60 60 60 60 60 60 60 E vou vender Do Luma 60 mil reais é oferta por enquanto 60 mil autorizada a venda Do Luma e 60 mil reais a maior oferta Vendido 59 59 ao lote Chevrolet Tracker LTZ 17 17 74 mil reais eu tenho E tô pegando o condicional Do Luma Com manual e chave reserva 74 mil reais é de Black River 70 E autorizou Se autorizou eu vendo 74 eu vou vender Do Luma É o Cop Brasil de Black River 74 mil reais é oferta por enquanto na Tracker Do Luma e 2 59 ao lote E 74 mil Vendido E o Luma 60 foi retirado do leilão Meu Deus do céu Eu que preciso de uma folga O cara que bota Luma 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 18 mil e guias A oferta Quem dá mais 8 mil e guias Eu tenho 18 mil e guias Reais A maior oferta Por enquanto 19 mil 19 eu tenho De oferta Manual Tem manual Olha que beleza Aí Maguinho É meu Com manual E tudo Olha lá 20 mil reais A oferta Direto De pó De caldo Oi Pois não Ah Pode passar 20 mil reais Eu tenho A manu Oferta Por enquanto Não mais 20 mil Eu tenho A oferta E ganhando 20 mil e guias A oferta 21 mil 21 mil reais Eu tenho De oferta Por enquanto Não mais E 500 21 e guias 22 mil 22 A oferta Por enquanto Não mais 22 mil reais A oferta O fígado Não aguenta Meu Ela está com Um problema Não é um fígado Só Eu completo Não dá mais 22 mil reais A oferta Por enquanto Não mais 22 de Eu tenho E se não mais Estou pegando Luchê Condicional Perto Dole uma 22 de 500 Eu tenho 23 23 de 500 Eu tenho 23 de 500 Oferta Por enquanto Quem dá mais 23 de 500 Eu tenho Alô Mesa 23 de 500 Reais Por enquanto 24 24 mil Reais Eu tenho 24 mil Reais Eu tenho De oferta E vou vender Dole uma 24 mil Reais Eu tenho De oferta E se não mais Eu vou vender Dole duas E 24 mil Reais E se não mais É Venda Rote número 63 Todos são Em leilão 2008 Perdão 2009 2010 17 mil Reais De oferta Quem dá mais 17 Eu tenho De oferta Por enquanto 18 mil 18 e 500 Eu tenho 19 eu tenho 19 mil Reais De oferta Por enquanto E quem andou 19 mil E 500 Eu tenho Não mais 19 mil E 500 É mais 20 mil E quem andou 20 mil E 500 Eu tenho Quem dá mais Que 20 mil E 500 21 mil E 500 22 mil 22 de 500 Eu tenho 22 de 500 Oferta Por enquanto 22 de 500 Eu tenho Quem dá mais 22 mil E 500 Por enquanto É uma Oferta 23 mil E quem andou 23 de 500 Eu tenho Quem dá mais 23 de 500 Por enquanto É uma Oferta Não mais 23 24 mil 24 Tem de oferta Por enquanto Não mais 24 Eu tenho É uma Oferta Por enquanto A Tucson 2910 E leilão 24 mil Reais É uma Oferta E se não mais Eu vou vender Eu vou vender Dole uma 24 mil Em leilão Em leilão 33 de 500 Então Então 34 mil 34 de 500 De oferta E 500 34 de 500 Eu tenho É a maior Oferta Por enquanto E se não mais Estou pegando Condicional Condicional Dê uma Dê uma Dê uma 34 mil De oferta 36 mil É 500 E 500 L2 E 37 mil É venda Muito bom Lote número 73 Ford KS 1.0 1718 É um cabranco Na passarela 27 mil E 500 Reais Eu tenho Núgul Souza 27 e 500 Eu tenho Cabranco 27 mil E 500 Oferta Por enquanto 28 28 e 500 Eu tenho 29 e 500 29 e 500 30 mil 30, 30 mil 30, 30 mil 30 mil E 500 Oferta 30 mil E 500 Eu tenho De tararé Que ainda mais E um 31 mil Reais Eu tenho Por enquanto É de avaré 31 mil Reais E 500 31 e 500 Eu tenho De oferta Por enquanto 31 e 500 E quem Dá mais Ford KS 1.0 Rete 17 e 18 32 De oferta Por enquanto 32 32 e 500 32 e 500 É oferta Por enquanto 32 e 500 E quem Dá mais É um Lote número 73 Ford KS 17 e 18 32 e 500 Eu tenho Ao interior 32 e 500 Eu tenho E tô pegando Lance condicional Do Luma E tararé 32 e 500 Eu tenho Por enquanto 32 e 500 E se não Mais É condicional Do Luma E duas E três Pode vender Se autorizou Eu vendo Do Luma 32 e 500 Eu vou vender Do Luma 32 e 500 Eu tenho Por enquanto De itararé E se não E se não Eu vou vender Do Luma E duas E 32 e 500 Reais Vendido Lote número 76 Ranger XLS Cabine Dupla 13 e 13 Flex Lembrando Os senhores Que ele é Sinistrada Consumbrivo De sinistro No documento Olha lá Eu tenho Uma oferta De 46 mil reais Eu tenho Por enquanto 46 É do Plablito 46 e 500 Agora do Carlão Carros 46 e 500 Eu tenho 47 47 mil reais Eu tenho De Osasco A oferta E quem dá mais 47 mil reais É uma oferta Por enquanto 76 É o lote Ranger XLS Cabine Dupla Flex 13 e 13 Sinistro 48 eu tenho E tem Buzina Olha lá Eu tenho Imagem Nubel Junior Por gentileza 48 e 500 Eu tenho Por enquanto De Ribeirão Pires 48 Ai sim 48 Obrigado Magrinho 49 mil 49 mil reais Eu tenho Por enquanto Pablito Chaves De Osasco 49 mil reais É oferta Por enquanto Na cabine Dupla Ranger XLS Do 13 13 Sinistro 49 mil reais É oferta Por enquanto Na cabine Dupla Do Luma 49 mil reais Eu tenho Por enquanto 49 49 mil reais Agora oferta Por enquanto 49 E quem dá mais 49 mil reais Empregão Mesa 49 Oferta E autorizou Eu vendo Tá indo Pra Osasco Do Luma 49 mil reais É oferta Por enquanto 49 Eu tenho E se não Mais Eu vou Vender Doni Duas E 49 E nove Mil reais A maior Oferta Vendido Lote 198 Toyota Hilux Cabine Dupla SRXA4FD 19 19 Diesel 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 Silistro Pequena Monta Chassi Motor Estão Remarcados Olha o Filé Do Leilão 176 É do Velox 01 De Coronel Fabriciano Minas Gerais Oferta 176 mil reais Eu tenho Por enquanto E quem dá Mais 176 mil reais É oferta Por enquanto Hilux Cabine Dupla 19 19 4x4 Diesel 176 mil reais Eu tenho Por enquanto Pequena Monta Chassi Motor Remarcados 176 mil reais É oferta Por enquanto 176 176 Eu tenho Por enquanto Do Velox E vou Vender Do Leilão 176 mil reais Eu tenho De oferta Por enquanto Do 178 178 Do Power Stand Ituporanga Santa Catarina 178 Eu vou Vender Do Leilão Cadê O Velox 178 mil reais Eu tenho Se ninguém Mais Eu vou Vender Do Leilão E 178 Mil reais Vendido 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 Vendido